Tô viciado de novo aqui e nesse vídeo aqui eu peço que vocês assistam até o final Porque tem muita coisa top Vou tá levando o dinossauro pro nível 40, tá? Vou tá lutando pra tentar conquistar dois dinossauros aqui É... lendário, tá? E vou tentar fazer cenário de batalha, beleza? Então nós vamos com tudo aqui pra cima aqui Deixa eu ver que parada é essa daqui, ó, rapaziada Deixa eu diminuir nossa telinha aqui Aqui tem batalha de cenário aqui, beleza, ó Tá vendo aí, rapaziada, ó? Olha o que a gente vai fazer aqui, ó, galera Nós vamos concluir essa missãozinha aqui, ó Confronto de raridades, tá? Nós vamos com tudo aqui pra cima E ver até o final porque tem muitas aberturas, tá, galera? Tem muitas aberturas aqui, ó Vamos começar aqui abrindo aqui essa paradinha aqui, ó, galera, ó Conclua 15 batalhas, né, galera? Concluímos aqui, vamos pegando aqui, ó Deixa eu ver o bolo, tá subindo aqui a paradinha aqui, tá? Aí agora nós vamos vir aqui, ó, rapaziada Essa parada aqui é as emissões diárias mais os eventos aqui, ó Coletar aqui, ó, show de bola Isso daí eu recomendo vocês focarem em fazer todos os dias, tá, rapaziada? Porque é muito importante Você ganha muitas coisas legais, tá? Não se esquece de botar aquele like Marcar aquele sininho Compartilhar com o amigo de vocês, tá? E outra coisa muito importante aí, galera, ó Primeiro link na descrição É o meu canal de como ganhar dinheiro na internet Com importação, com vendas, tá, rapaziada? É 100% funcional Dá pra você trabalhar com renda extra Ou como trabalho fixo, beleza? Vamos colocar aqui, um abrir aqui esse pacotinho aqui Se eu fosse VIP, eu tinha como abrir o VIP, tá, galera? Mas não tem, beleza? Tá maneiro Vambora aqui botar, abrir aqui Vambora, galera Vê que a gente consegue fazer aqui, tá, beleza? Ó, ó É um monofossauro, um negócio assim, tá? É, embolou minha língua aqui Mas tá maneiro, galera, ó Aí agora aqui, ó Dá pra gente abrir outro pacotinho aqui, hein, galera? Dá pra gente abrir outro pacotinho aqui Vamos botar receber aqui, ó Tá maneiro Boa, show de bola Completamos aqui, ó Vamos abrir com o pacotinho do passe de batalha aqui, tá? Ó Vamos botar receber aqui, ó Comidinha aqui, ó 30 Botar receber aqui 250 de DNA A gente tem bastante DNA E dá pra como, galera Dá pra como aqui Vamos botar pra receber esse aqui, ó É, tumulto de réptor Vamos ver o que a gente consegue aqui Ah, mas aí é fraquinho, tá, galera? É fraquinho É um comunzinho Beleza Tá maneiro Fica até o final, rapaziada Que eu vou estar mostrando pra vocês É, moleque Vou estar levando o dinossauro pro nível 40 Nível 40 Mas vamos pra essa batalhazinha aqui, rapaziada Vamos pra essa batalhazinha aqui Que a gente vai ganhar esses dinossinhos aqui, ó Tá? Todos eles aqui Pra gente poder tentar aqui É de raro Beleza Vamos botar aqui um carnívorozinho aqui, ó Vamos botar esse carnívoro logo de cara aqui Vamos botar esse aqui de boinha Que é um diplotator Beleza E aqui naquele ali O que a gente vai fazer, hein, galera? Não sei se a gente consegue aqui um Hein? Tem nenhum? Tem nenhum Vou botar ele aqui, galera Aqui, ó Show Ou a gente bota o tapejara Bota o tapejara, galera Tapejara aqui Só tapejara Tá maneiro Vambora Moleque, brota aquele like, rapaziada Brota aquele like Porque tem muita coisa ainda no vídeo, hein, galera? Tem muita coisa aqui no vídeo Aqui, ó Vamos jogar um bônus Show de bola 323 de dano, hein, galera? Vai trocar ali Vai ficar com um Tá? Saber que ele ia trocar Sempre troca Tomara que ele dê um ataquezinho Se ele dê um ataquezinho Não deu Tá maneiro Vamos colocar aqui o Tapejara Tapejara 200 Ele Consegue não, galera Aqui no bônus Vou jogar no bônus aqui Beleza Tiramos um A defesa dele Tá com dois Provavelmente ele vai trocar Não, não trocou Já tacou, rapaz Tá doido Tacou Mas tá maneiro Vambora Vou jogar aqui no bônus aqui, ó Tá maneiro É Deu mole ali, ó A máquina tem desses mole, né, galera? A máquina tem desses mole aí Mas vamos lá, cara Vamos lá Beleza Quero conquistar mais um dinuzinho aí pra gente, tá? E a gente vai conquistar A gente vai completar um Passe Onde a gente vai ganhar Dois lendários, tá, galera? Que é o cenário de batalha Dois lendários Ele atacou ali Eu conversando com vocês Não vi o que ele fez, tá? Não vi o que ele fez Tacou com Vou botar três aqui, galera Vou botar três Isso aí Eu tô conversando com vocês E não prestei atenção Mas tá maneiro A vitória já é nossa, tá? A vitória já é nossa Ele tá com quatro Vai ter que atacar com quatro E atacou com Ó Vou com tudo pra cima dele, galera Vou pra cima dele aqui, ó Nesse 81 Já era Beleza É, professor É, moleque Ah, parceiro Deixa nos comentários Quem tá jogando esse jogo Quem já jogou Ou quem vai começar a jogar Tá, rapaziada Vocês botam lá na Play Store Jurassic World, simples Vocês vão achar ele lá, tá? Vamos abrir o pacotinho aqui Belezinha O que a gente consegue? Ó, ó, ó Tá bom, não tá ruim não, galera Tá bom, não tá ruim não Fecha aqui, tomar cuidado Pra você não fazer besteira aqui, ó Missões aqui, ó Botão receber aqui, ó Show de bola Beleza, aqui tem pra receber também, ó, galera Trinta objetivos Tá subindo a parada ali, hein, galera? O que eu vou fazer aqui com vocês agora, galera? Olha isso aqui, ó Como tá jogando aqui, ó Ó Escafugnato No nível 40, moleque Eu vou tá utilizando ele, tá, galera? Vou tá utilizando ele Isso aqui, ó Remissão estudinha aqui Pegar a recompensa Depois a gente vê essa parada aqui Aqui tem umas paradinhas para ali dele aqui, ó Pegar aqui, ó Show de bola Diferente dos outros Pterossauro Não é noturno Preferindo caçar e socializar durante o dia Aí ganhamos 100 aqui, ó Galera, e aqui? Olha aqui quanto que nós ganhamos coisa Tem de novo aqui, ó A envergadura do escafugnato É de apenas 90 centímetros É o mesmo de um De preto, tá? Aí aqui tem a primeira aqui, ó Força descoberto Pela primeira vez em 1831, tá? Por Auguste Oude Que identificou erroneamente Como uma nova espécie de pter sodátilo Tá? E aqui tem a parada aqui, ó Evolução 2 Você sabia que o escafugnato Significa Mandíbula debácea? É O nome vem De sua mandíbula Arredondada Hum Tá maneiro Em uma forma De barco, tá? Agora vamos botar aqui Pra subir aqui, ó Vamos ver ele aqui, ó Ó, moleque Que top, malandro Olha isso Respeito monstro, mano Ah, moleque Loucura total, malandro Loucura total Vamos ver ele aqui De pertinho aqui, ó Galera, ó Caraca Olha isso, ó Olha isso Beleza Show de bola Vamos lá Nível 40, moleque Nível 40 Carvaceiro Nível máximo, galera Ó, essa criatura Concei seu nível máximo Parabéns Tá maneiro Show de bola Bora Ih, moleque A gente vai fazer aqui, galera Vamos voltar E agora que vou Pro cenário de batalha Aqui, ó Vamos lá Cenário de batalha 73 A gente vai buscar aqui, ó Que vem lendária aqui Ó E vem lendária aqui também, ó Galera, ó Será que vem um desses? Aí aqui vem também, ó Dormiu E a comida, tá? Vamos botar um lutar aqui Ó, vamos botar um grátis Show de bola Já vai começar com Caraca, rapaz Ele já tá aqui, ó Ele já é top 4, moleque Vamos começar com ele, galera Vamos começar com ele E... Carnivoruzinho Esses carnivoruzinho aqui Eles costumam ser rápido, galera Vou pegar um carnivoruzinho Vou pegar logo esse aqui Boladão aqui, ó Não, a gente pode Mais três, né, galera Ó Pegar o Teresinosauro Tá aí mesmo E vamos pegar aqui o kit Estega Show de bola É porque Ah, ele vai trocar, mano Ele vai trocar o Dino ali Com certeza ele vai trocar o Dino A gente dá mil de dano, mano Dá mil aqui, ó Mil e quinhentos de defesa Com mil e trezentos e cinquenta e três Ele vai trocar Com certeza vai trocar o Dino Trocou? Caraca Olha a violência do Dino Pra minha vez Que que é isso, moleque? Três de mil? Botar ele aqui por último Vou botar o Costega aqui Beleza Porque aí vai complicar, malandro Vai trocar Se ele botasse ele aqui Se eu trocasse e deixasse ele no meio Ia dar ruim, galera Ó Tá com três ali Eu tô com dois de defesa Ele não vai atacar Agora é minha vez Que que eu vou fazer? Vou jogar tudo no bônus Tudo no bônus e um na defesa Ó Ele botou dois na defesa Esse cenário de batalha aqui tá complicado, hein Tem que atacar com tudo, hein, galera Eu não atacou Beleza Botou um na defesa E eu vou ter que fazer isso aqui Tem que fazer isso aqui Vou botar quatro Tem jeito Ele botou dois na defesa Vamos ver com quanto ele tá Eu acho que vai pra seis É isso mesmo Ele vai pra seis Ele derruba a gente Vou atacar com seis Show de bola Ele atacou com seis Eu tô com oito O que eu vou fazer agora Beleza Caraca, rapaziada Nossa Teresinosauro Teresinosauro é muito fraquinho, mano Fraquinho Maneiro Tá aqui, ó 3.900 Boa Show de bola Tá sem defesa Nossa, ataque do Teresinosauro é muito fraco Vamos ver se ele Ataca com Estopossauro Tá com quatro Com dois Ele não ataca Não vai atacar Tá maneiro Jogar aqui no bônus Jogar aqui na defesa Que doideira Tá com seis, galera Ele vai ter que atacar com Vai atacar com tudo Não atacou Vou jogar aqui no bônus Jogar tudo no bônus E tudo na defesa Beleza Oito pra cá Oito pra lá Ele defendeu com três Tá com sete Rapaz Tá com sete, moleque Tá com cinco Beleza O que eu vou fazer agora? Ele tá com dois agora Vou trocar aqui, ó Trocar Vai ser um estrago Vamos ver quanto que Sete de ataque ele vai dar de dano, ó Ó Vamos ver Caraca, rapaziada Vinte mil Ele chega assim Ele chegou em vinte e oito mil Negócio assim Beleza Tá maneiro Opa Aí sim, hein, garota Aí sim Sapeca, ia, ia, hein, garota Sapeca, ia, ia Beleza Consegui um Resultado muito bom aqui, hein, galera Resultado muito bom O que que a gente consegue aqui De Dino, ó Cenário de batalha, mano Bonito Show, show de bola, ó Pterodonte Caraca, mano Pterodonte Tá doido Aí, ganhava mil Pouquens Se a gente estivesse no Paradinha ali, ó Vou botar aqui Enviar o Owen Vamos ver aqui Eu tenho o Pterodonte aqui, galera Deixa eu ver aqui, ó Onde tá o nosso Pterodonte Aqui Tá pra cá, ó Deixa eu ver aqui Não é esse Quero ver onde tá o nosso Pterodonte O nosso Pterodonte Cadê, 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 cadê Ué Esse aqui a gente vai botar pra cá, ó Vamos organizar ele aqui Beleza Show Ok Tá maneiro Nível 40 Beleza Cadê, cadê O nosso Pterodonte E, ó Perdi ele aqui De vista aqui, hein Nossos Pterozinhos Eu sei que eu tenho dois Nível 40, galera Ó, não Tenho Esse aqui não É esse Vou achar aqui Pera aí, galera Aqui, galera Achei, ó Ó Tenho dois no nível 40 Tem esses dois aqui Com mais ali, ó Completamos Tem mais dois aqui, galera Tem mais dois pra vir pra cá, ó Tá vendo aí Vai ficar com um total de sete aqui, ó Topzera demais Vamos ver nosso mercado aqui, galera Nosso mercado, tá Tá vendo aí, ó Show de bola Então, galera Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Vai botando aquele like Tamo junto Abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau